E aí, moleque cara, Fred Vassinari, se liga só, mais um episódio de The Journey para o FIFA 19, dessa vez com o Alex Hunter. O nosso objetivo aqui, galera, é destruir, na fase de grupos da Liga dos Campeões, na mesma pegada, mano. O Hunter vem destruindo, então sim, vamos continuar na mesma pegada, no mesmo ritmo. Só recapitulando, galera, estamos aqui entre novembro e dezembro com o Danny Willis e o Alex Hunter. E a história da Game Hunter, galera, tá lá no verão de 2019. Então bora, mais uma vez, aquela curtida, se inscreve no meu canal, clica em sininho, camisas do canal aqui na descrição que tá top, mano. Já já, vamos trazer moto carreira, outras coisas mais que esse ano, mano, a gente vai bombar. Sabe o que eu queria mais aqui, galera? Que tivesse mais variedade com a marca do Hunter, mano. Não tem nada, só tem essa camisa, pô. Oiê, tá vacilando comigo, né? Olha a nossa situação aqui no grupo, mano, 12 pontos, um simples patch contra o Olympique de Marsella. Já segura aqui a primeira posição e um dos objetivos do nosso capítulo. Então continuando, e claro, galera, antes de qualquer partida importante, treinamento. Tchau! 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 E é isso aí, molecada. No mesmo pique, na mesma pegada, vambora. E claro, né, lembrando, ainda não desbloqueei aqui o desafio do mentor com o Tony Cross. Porque estamos no começo ainda com ele, mas quem sabe nesse episódio a gente consegue desbloquear. Ué, cansou? Treino puxado? Ah, verdade, né, mano? Sim, eu tô bem, sim. O treino foi puxado hoje, acontece. Que bizarro, né, porque nos nossos treinamentos mesmo a gente destruiu. Mas aquelas cenas pré-programadas, o que não deveria acontecer, né, mano? Deveria ser elogiado em vez de ser criticado, porque você destruiu. Se você não vai bem no treinamento, coloca essa imagem. Mas beleza. É isso aí, galera. Vamos checar aqui as nossas redes sociais. Alex Hunter deveria ser titular sempre. Se o Real Madrid não colocar ele pra jogar, outro clube fará isso. Um jogador bom como o Alex Hunter tem que ser escalado. A torcida quer ele no time. Então, beleza, galera. É isso aí. Olha aqui a nossa barrinha com Toni Kroos. Vamos tentar melhorar. Sete gols aqui na La Liga e uma assistência. Mas acho que agora, mano, é Champions League. Se liga só, bora ver. É isso aí. Contra a Olimpíada de Marsella. Titular. Vambora. Mais uma vez, galera. Controlando os mentores e Alex Hunter. Porque isso, já decidi. Não vou mudar. Então, vambora, galera. Buscar aqui mais uma vitória. Com o Hunter, galera, só falta um objetivo no capítulo 2. Com simples parte, a gente consegue garantir. Mas eu quero os três pontos, né? Estamos chegando com o quinto jogo da fase dos grupos da UEFA Champions League. Depois de um dos dois, tivemos 100 minutos. Só mais uma vez pela fase do Thiago Ronaldo. Por isso, a expectativa de futebol de alto nível Real Madrid contra a Olimpíada de Marsella. E começa aqui a primeira partida do episódio de hoje, galera. Real Madrid contra a Olimpíada. Vamos buscar os três pontos. Olha só isso. Já jogou aqui na ponta. Para Bale. Bale tentou buscar Hunter. Hunter, na base da força, tira o lateral ali que é o Olimpíada. Tocando de primeira. Olha só como vem jogando. Mas já rouba o Real Madrid. De novo. Cross. Jogou para Hunter. Hunter. Tirou do zagueiro. Ih! Saiu de um, saiu de outro. Golaço. Na trave, mano. Quase que Hunter abre o placar aqui. Bateu na trave. Joga mais uma para o Marcelo. Devolveu para Cross. Cross. Buscou Hunter. E emenda daí, Hunter. Que golaço. Que golaço, mano. Que golaço. 1 a 0 aqui, Real Madrid. Mano, o Alex Hunter está com um chute potente. Meu amigo. Se liga só. Marcelo. Jogou para Cross. Cross. Buscou Hunter. Hunter. Um jato, mano. Praticamente aqui um míssil. Olha só. Pegou bem. Ela foi encurvando. Bateu na trave e entrou, mano. Alex Hunter está destruindo. Ilha, ilha, ilha. Hunter. Maravilha, mano. Conta a torcida do Real Madrid. Joga fácil aqui, Real Madrid. Olha só. Alex Hunter. Pedalou. Foi para cima. Vai cruzar. Olha o cruzamento. Quem é que sobe? Tira daí a zaga do Olimpídeo. Hunter está fim de jogo, mano. Jogando fácil aqui, Madrid, galera. Vem o Marcelo. Escapando. Marcelo. Pedalou. Jogou para Hunter. Hunter tocou de primeira. Jogando muito bem, Real Madrid. Chutou. Bela defesa do goleiro. Real Madrid em controle do jogo. Olha a virada do Sérgio Ramos para Bale. Deu já tocou de primeira. Hunter. De novo. Olha só Hunter. Deu brecha, chegou. Perdi um golaço, mano. Vai acabar aqui primeiro tempo, galera. É isso aí. Real Madrid vencendo com um míssil de Alex Hunter. Tem que fazer mais no segundo tempo. Tem que melhorar. O time está jogando legal. Só que assim, mano. Não adianta ficar cozinhando ali perto da grande área. Tem que chegar chutando também. Procurando aquela brecha. O time francês conseguiu. Cruzou no segundo pau. Olha o perigo. Boa, Courtois. Não pode vacilar não, pô. Modric com ela. Segurou para Marcelo passar. Marcelo vem carregando. Marcelo achou Hunter. Hunter. Mais uma. Isso. Quem que vem? Quem que vem? Quem que vem? Linda a bola para Hunter. Hunter. Ih, tirou do zagueiro. Bateu outro. Meu Deus, na trave de novo. Outra bola na trave de Hunter. Mais uma. Segue o jogo. Gol. Já estava impedido. Já estava impedido. Mas está de brincadeira comigo, mano. Está de brincadeira comigo, galera. Como é que essa bola não entrou? Já estava impedido. Ou não? Acho que não estava não, mano. Não estava, velho. Olha só. Era para ter uns três gols aqui com o Hunter já. 77 minutos. Marcelo. Ih, Marcelo errou. Olha só. Quem que vem? De novo. Mais um toque. Olha o perigo. É gol. Que que é isso, meu amigo. Que defesa do corto do ar. Modric, desafoga. Desafoga. Isso. Olha só. Cross. Tentou cruzar. Veio com ela. Tocou mais uma. Isso. Cozinha aqui, Madrid. Madrid. Modric. Segurou a bola. De novo. Olha só. Cross. Tentou buscar. Olha só, Hunter. Virou. Meu Deus. Que golaço. Que golaço de Alex Hunter, mano. 2x0 aqui, Real Madrid. O moleque está jogando demais. Olha só. Cross. Tentou buscar Hunter. Hunter. Olha o que que ele fez, galera. Olha o que que ele fez, mano. Será que está na hora de mudar para o lendário? Eu quero saber a sua opinião, mano. Olha só, mano. Ele pegou aqui. Pum. Quase que uma chaleira. Dominou. Emendou de primeira. Mais um gol de Alex Hunter aqui, molecada. Aos 86 minutos. Boa. Final de jogo. Dois gols de Hunter. Real Madrid classificado em primeiro, mano. Concluímos todos os objetivos aqui com Alex Hunter nesse capítulo. 9,3. Fiz o nosso gol. E vencemos a partida. E olha só que legal, mano. Parabéns. Você parece ter dominado o nível de dificuldade internacional. Para obter uma experiência mais desafiadora, sugerimos que mude para o lendário. Quer mudar o nível de dificuldade agora? Galera, como já estamos classificados, eu acho que é isso que eu vou fazer para a segunda partida, mano. Então, beleza. Sim. Colocamos no lendário 9,3. Show de bola. Treinos concluídos. Faz tempo que eu não tirava nota B, mano. Mas tirei aqui no treino de divididas. Fazer o quê? Acontece, né, mano? Ainda não desbloqueei o desafio comentouro. Então, bora continuar. E é mais um jogo de Champions League. Galera, para terminar aqui a fase de grupos. Olha a sintonia ali com Tony Cross. Vai ser nessa partida que a gente vai zerar tudo. Galera, do segundo para baixo, todos ainda têm chance de se classificar. Obviamente, o Real Madrid já está classificado. Mas o Sport tem seis pontos. O Olympique de Marcelo e o Tottenham tem quatro cada. Então, isso significa que até o Tottenham, que estava em último, pode se classificar aqui, galera. Se eu ganhar do Sport e eles ganharem do Olympique de Marcelo. Vamos ver o que vai acontecer. Carregando ela. Olha só. Esperando o momento certo. Lembrando que agora está no lendário, mano. Então, vamos ver se o nível mudou mesmo. Marcelo de novo. De primeira. Ascensio. Jogando bem. Olha só, Hunter. Pediu bola. Hunter tentando escapar. Pressiona. Chega marcando. Chega marcando. Tira daí o time do Sport. Lá vem o Sport. De novo. De primeira. Tabelinha. Olha só. Alguém vai interceptar, mano. Não conseguiu. Cruzamento. Na mão de Courtois. Courtois. Marcelo aqui, ó. Já abriu querendo a bola. Isso. Linda a bola do Courtois. Vem carregando o Marcelo. Quem que vem? Quem que vem? Um, dois. Um, dois. Já mete aí nas costas. Modric demorou para jogar nas costas do Ascensio. Ih. Mas olha o vacilo. Olha o passo que eles deram. De novo. Recupera a Madrid. Pressionando. Isso. Fica com a bola aí. Isso. Ficou com a bola. Cruzou. Para a Hunter. Olha a sua boa. Que bola perfeita, mano. Para o Alex Hunter. Um a zero aqui em Real Madrid. E Hunter vai lá, mano. Para comemorar com os torcedores. Que bolaça, mano. Olha só. Isso que não desistiu. Pegou a bola. Jogou na cabeça de Hunter, mano. E Hunter é matador, galera. Que posicionamento e que finalização, mano. E, obviamente, que passe. Eu já perdi a conta quantos gols Alex Hunter fez aqui, mano, na fase de grupos. Eu sei que foi para caramba. Olha só, galera. Escanteio. Tira daí. Boa. Vamos para cima, para cima. Tem que travar. Não conseguiu travar. Esporte. Cruzou de novo. Agora não defendi. Empata aqui o clube português. Um a uma. O time tentou sair para a bafa, mas o Esporte conseguiu um bom cruzamento. E Matheus empata a partida aqui, mano. Mais uma. Olha só. Cruzamento. Vamos, Varane. Varane. Essa bola tem que ser sua. No final do primeiro tempo, o Esporte empatou e cresceu aqui, mano. Vamos embora, pô. Não pode deixar, não. Tem que terminar com seis vitórias, cara. Real Madrid, mano. Só uma chance que teve com o Alex Hunter. Galera, se liga aqui nas instruções. 7,6. Tem que aumentar aqui a nota. Só dei seis passes, mano. Tem que dar mais. Vamos aumentar aqui, mano. Destruímos na primeira partida. Tem que continuar. Real Madrid. Procurando aquela brecha. Jogo para Hunter. Hunter. Mais uma. Isso. Linda a tabelinha. Olha só quem que vem, quem que vem. Joga no Hunter. Joga no Hunter. Linda a bola para Hunter. Olha só Hunter. Driblou. Vai bater colocado. Bateu colocado. Puxa vida. Na mão do goleirão. O Varane tentou sair para o bote, mas conseguiu. Olha como está jogando bem o Sport. Chegou. Olha o perigo. Na trave. Ah, vem pedido. Mas pô, mano. Beu com ela. Mais uma. Lindo passe. Lindo passe. Aqui embaixo. Linda jogada. Vambora. Cross. Cruzou. Quem que vem. Chega chutando. Chega chutando. Isco. Vamos lá. Puxa vida. Que defesa do goleiro. Isco estava merecendo, mano, esse gol. E é escanteio, galera. Vamos ver. Quem que chega. Quem que chega. Varane. Tira daí a zaga do Sport. Já toca para o Isco mesmo. Já toca para o Isco mesmo. Isso. É cross. É cross, aliás. Cross. Ganhou na força. Vai jogar. Olha o cruzamento. Quem que chega de cabeça. Manda, goleirão. Será que vai ser empate aqui, galera? Primeiro empate do Real Madrid na fase de grupo. É isso mesmo? Sobe meu time. Sport. Uma tabelinha. Conseguiu jogar. Último lance da partida. Vem chegando. O Real Madrid não parou. Tira daí. Vai pintar o juizão. É isso aí, galera. Empate. É, mano. Lendário é outra pegada. É, o Sport chegou. Moeno. E será que o Sport se classificou, galera? Eu não sei. Só sei que o Hunter fez o seu. A vitória não veio. E o Real Madrid. Primeira partida como lendária aqui, galera. Ficou complicado. Mas não tem problema. Agora é focar no mata-mata. Décimo gol da temporada. Show demais. Quanto será que foram na Liga dos Campeões? Finalmente. Visão geral de 85. O Hunter está chegando naquele grupo seleto dos melhores jogadores do mundo, mano. Se liga só. Esse time sabe o que faz. Vamos para o mata-mata. Hashtag campeões. Alamadri. E olha só, mano. Que surpresa. Quem que se classificou em segundo, mano? O Tottenham, mano. Que estava em último, quando terminamos a primeira rodada da fase de grupos. Que surpresa. Sporting. Hum, mano. Um saldo de gol. E aí, qual que foi o critério? Se está tudo empatado, mano. Será os cartões amarelos? Deve ter sido confronto direto, né? Provavelmente. Então, galera. Se liga só. Essa é a visão do Hunter. Concluímos todos os objetivos do capítulo 2 com o nosso menino de ouro. Show demais. Vamos ganhar um jogador por empréstimo no Ultimate Team. Isso não me interessa agora. Bora continuar a jornada. Será que vamos continuar com o Hunter? Ou eles vão me recomendar outro jogador? Provavelmente o Duny Williams. Porque a gente já completou o capítulo 2 com a Kim. Com o Hunter. E olha só. Se liga só. Continuar com o Hunter, além desse ponto, vai simular qualquer parte da história de Duny não jogada. Então sim, galera. É. Realmente. Tem que ser aqui o confronto entre irmãos do próximo episódio. E você não pode perder, mano. Deixe aquele like. Aquela curtida. Lute pelos seus sonhos. The Journey. Mais um episódio de hoje. Até a próxima. E... Tchau, mano. Hunter tá destruindo. Agora, falta o Duny Williams. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti